Júlia chora por causa do pai, Rosa a consola, Marcelo chora também. Veja o que vai acontecer em A Pequena Travessa essa semana. Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei o período que você vai ver esse vídeo, só sei que para mim Luiz Eduardo, editor-chefe da revista digital é bom dia. Sem mais demoras, sem mais delongas, vamos ao resumo da Pequena Travessa, 16 a 20 de janeiro de 2023, 16 de janeiro segunda, Caio fica feliz ao ver Caribenho. Júlio aconselha Jorge a tentar reconquistar Fernanda. Tonho diz para Gabriel que tem medo de que Mercúrio pegue sua família. Hugo fala para Débora que está disposto a dividi-la com Alberto. Gabriel fala para Júlia que Tonho está bem. Gabriel diz para Júlia que não pode dizer onde Tonho está e vai embora. Vicente vai até Caio para contar a verdade sobre a gravidez de Baby, porém não consegue. Mercúrio pede uma chance a Júlia, mas ela o manda embora. Júlia e Débora se encontram na casa de Edna. As duas discutem e Edna expulsa Heloisa e Débora de sua casa. Mercúrio procura Selene e pede que o ajude a encontrar Tonho antes que ele conte o que sabe à polícia. Samurai ameaça Mercúrio por causa do dinheiro. Maria diz que não acreditou na história de Júlia sobre Tonho. Júlia conta para Caio a verdade sobre o desaparecimento de Tonho. Gabriel e Tonho conversam sobre o dinheiro. Alberto conta a Mariana o motivo de ele ter se casado com Débora. Júlia fala de suas desilusões para Edna, ela fica com pena e lhe dá um abraço. Samurai ameaça Mercúrio com um punhal por causa do dinheiro. Júlia abre a porta da casa de Edna e dá de cara com Jorge e Alberto. Selene, irritada, atende Mercúrio, que a deixou esperando. Alberto é informado que Débora e Heloisa foram despejadas. Pato afirma para Alexandra que o filho que bem lhe espera é dele. 17 de janeiro terça-feira, Selene prepara uma mesa para um jantar romântico com Mercúrio, porém ele não aparece para o jantar. Mercúrio conversa com Júlia, ela o manda embora. Jorge dificulta ao máximo um consenso na separação com Fernanda. Tonho e Gabriel se apresentam, a gangue não o reconhece Tonho. Selene entrega a guerra aos papéis que dizem que Rafael é dono da loja. Júlia diz para Mariana que terminou com Caio, pois ele engravidou outra garota. Caio conversa com Baby sobre o bebê, ela quer casar logo. Jorge se aproxima de Fernanda e lhe dá um buquê de rosas. Júlia não vê Mercúrio que a segue, ele a agarra, abraça e beija a moça. Mercúrio empurra Júlia, que desmaia, ele foge e Caio chega. Alberto também. Aparece e pega Júlia no colo. Alberto entra em casa com Júlia desmaiada nos braços. Júlia começa a delirar, Rafael manda Caio sair de perto dela. Caio e Alberto discutem, Alberto acha que Caio atacou Júlia. Geraldo chama Fernanda, Jorge a impede, diz que está conversando com ela. Cícero vê quando Hugo e Débora saem juntos do carro. Débora fica irritada ao saber por Heloísa que Alberto foi atrás. De Júlia. Júlia acorda, abraça a Rafael e tenta se lembrar do que aconteceu, porém não se recorda de quem a atacou 18 de janeiro quarta-feira. Caio está péssimo, Baby se aproxima e ele conta o que aconteceu. Mercúrio e Celine discutem, ela ameaça ligar para a guerra para entregá-lo. Baby conta para Mercúrio o que aconteceu com Júlia, ele culpa Caio. Heloísa cogita a possibilidade de Edna deixar sua fortuna para Júlia. Alberto pergunta a Júlia se foi Caio que a atacou. Júlia nega. Jorge pede para Lúcia mandar flores com cartão para Fernanda. Mercúrio entra provocando Caio e o culpa pelo que aconteceu com Júlia. Guerra diz que vai prender Rafael para chegar até Mercúrio. Guerra dá voz de prisão para Rafael, todos ficam espantados. Guerra e os policiais levam o Rafael para a delegacia. Amália fala para Caio e Baby que levaram o Rafael preso. Fernanda fica emocionada ao receber flores de Jorge. Jorge diz para Helena que vai reconquistar Fernanda. Guerra interroga Rafael e depois o manda para uma cela. Mercúrio entra e pede para Celine ajudar soltar Rafael, ela nega. Fernanda comenta com Geraldo que fica tocada com a atitude e o carinho de Jorge. Gabriel chega na frente para ver-se. Mercúrio não está por perto e Tonho entra escondido em sua casa, enquanto Gabriel vigia o local. Rafael chora desesperado com a sua situação. Alberto chega bebado em casa e discute com a esposa. Débora faz cobranças e Alberto a acusa de ter mentido sobre a real situação financeira de Heloísa. 19 de janeiro quinta-feira, Pato avisa Mercúrio que Samurai quer falar com ele. Mercúrio entra e Samurai diz que está cheio das desculpas dele. Caio fica péssimo ao ser ofendido por duas mulheres, que o acusam de ter atacado Júlia. Pato chama Mercúrio para ir com ele à delegacia ver Rafael. Alexandra diz que todos estão pensando mal de Caio. Mercúrio pede a Celine que liberte Rafael, ela ri dele. Guerra vê Mercúrio e Pato e vai para a sala de Celine. Guerra, intrigado, pergunta a Celine se Mercúrio é amigo dela. Júlia conta para Edna e Cícero sobre a prisão de seu pai. Alberto chega e diz que quer saber a verdade sobre Júlia. Alberto interroga Caio sobre o ataque que Júlia sofreu. Jorge pede para Geraldo sair da vida de Fernanda. Pato pressiona Alexandra para informar o endereço do médico de Baby. Jorge diz para Alberto que conversou com Geraldo, que quer Fernanda de volta. Fernanda diz para Carmen que tem medo de ficar a sós com Jorge. Alberto confessa ao pai que não consegue esquecer Júlia e conta que alguém tentou estuprá-la. Maria pergunta a Caio se ele quis realmente abusar de Júlia. 20 de janeiro sexta-feira, Júlia chora por causa do pai. Rosa a consola, Marcelo chora também. Pato confirma que transou com Baby e que o filho pode ser dele. Mercúrio segura Júlia por trazer ela. Se assusta. Caio diz para Amália que não vai sossegar se não resolver o problema de Júlia. Guerra diz para Rafaela arrumar um advogado. Jorge conversa com Celina ao telefone e pede para falar com o delegado Guerra. Ela diz que não pôde ajudar e desliga o telefone. Celina pede para Siqueira levantar processo de Rafaela. Eloísa, venenosa, conta para Fernanda que Jorge procurou por Geraldo. Baby diz. Para Caio que já foi ao cartório e que só falta marcar a data do casamento. Maria vê Tonho e Gabriel e diz para Tonho que Rafaela foi preso. Jorge diz para Alberto que Rafaela está preso. Alberto fica indignado ao saber que Rafaela está preso. Celina diz que está disposta a testemunhar contra Jorge. Manuel, indignado, pede para que Celina saia de seu escritório. Manuel conta para Jorge e Alberto a proposta que Celina fez. Alberto diz para Helena e Jorge que vai ajudar Rafaela. Celina conversa com Mercúrio. Os dois se beijão. Alberto diz para Débora que vai defender o pai de Júlia que está preso. Mercúrio e Pato estão dando uma força para Rafaela. Se inscreva-se aqui na Revista Digital, a página em inovação quando...